Eu peço a agenda dos principais políticos, porque pela agenda a gente pega ali umas pistas, umas informações. As de hoje, em geral, recebo duas, três, nem todo dia eu recebo, mas costumo receber. E a agenda de hoje do Fábio Abreu me chamou a atenção. E aí eu liguei pra ele, claro. Eu mandei pra você, Ju, a agenda hoje do Abreu lá em Brasília. Eu pincei uma reunião que ele vai ter. Aí liguei pra ele, eu disse, deputado, eu tô vendo aqui na sua agenda, sua assessoria me mandou. E hoje o senhor tem uma reunião com o presidente nacional do PROS, Eurípedes Júnior. Tá lá. O senhor vai recebê-lo às duas e quarenta. O senhor pode ir para o PROS, sair do PL e ir para o PROS? Ele disse, vamos conversar sobre isso. É o seguinte, tem o print da Apolínia, vai ter também o print da Sávia, mas antes é Brasília que chama ao vivo com a Raniele Veloso. O assunto é esse, hein? Essa primeira parte da Raniele vai ser, o tema é esse, PL, Bolsonaro, treta nos estados, especialmente aqui no Piauí. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Então, agora já é uma certeza. O que era 99% agora é 100%, Bolsonaro no PL, Raniele? Eu digo que não, viu, Amadeu? Ainda continua 99%, porque o prego tá batido mais a ponta, não tá virado. Foi o que o senador Wellington Fagundes falou ontem com a gente, durante a reunião com os diretores, os presidentes, os diretórios regionais do PL em todo o país. Foi uma reunião bastante longa, Amadeu. E o que ficou decidido é aquela nota que foi publicada. Valdemar não quis gravar vídeo, mas soltou essa nota dizendo que foi acordada essa carta branca pra que ele negocie em todos os estados e também negocie a filiação do presidente Jair Bolsonaro, mas que o partido está pronto, já está preparado para receber o presidente. O recado é claro. Não há mais impedimentos para que Bolsonaro não venha para o PL. Afinal de contas, é um interesse do partido, porque eles querem aumentar o número de deputados aqui na Câmara e também aumentar o fundo eleitoral e tempo de TV. Porém, o porta-voz que ele escolheu, Amadeu, pra falar com a imprensa inicialmente, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, é bolsonarista. E ele disse que não vai ter aliança com nenhum partido da esquerda nos estados. Vamos ver. Todos os estados, Nordeste, Sul, Norte, Leste, todos os estados, o apoio do partido será para o presidente Bolsonaro e não terá nenhum governador, nenhum senador que não esteja alinhado com o projeto. Não terá coligação com outro partido que não esteja alinhado com o presidente Bolsonaro. Raniely, vamos lá, apoie o pleno, Juliana. Pelo que eu entendi aí do Jorginho Melo, ele vai mais além do que vocês me trouxeram. Porque o que as informações que a gente tinha era de que, não, o presidente só não quer que faça campanha por Lula nos estados. Mas, para governador, para senador, o PL pode se coligar ali com a esquerda. O Jorginho Melo está dizendo aí que não, nem está no palanque do Lula, nem está em palanque de Uélito, estou tratando o Piauí como exemplo, nem no palanque de Uélito senador, nem de Rafael governador. É isso, Raniely? Exatamente, foi isso que ele falou. Ele deixou bem claro que não teria chance para coligação com partidos da esquerda em nenhum estado. Porém, esse foi o porta-voz que o Valdemar escolheu para falar com toda a imprensa. Porém, logo depois da reunião, eu falei com o presidente do PL, Fábio Xavier, falou comigo apenas, e ele assegurou que foi sim conversado com o Valdemar. Inclusive, aquela foto que eu mostrei ontem do Valdemar, do Fábio Xavier e da Marina Santos, eles passaram uma hora e meia conversando, Amadeu, para assegurar que no estado o PL vai sim ficar na base do governo do estado, que é o PT. Vamos ver o que ele diz? Fábio Xavier, fala aí em quem ele vota, agora. Embora que eu não esteja alinhado com ele, não é o nosso caso, existem estados onde tem alinhamento e onde não tem. O que nós discutimos lá foi que todos os diretórios do país estão alinhados para receber a filiação dele. E tratamos também que toda essa condução será feita através do presidente Valdemar da Costa Neve. Ponto. Apenas isso que nós tratamos lá. Muitos estados onde o alinhamento com o PT é muito grande, obviamente, se o partido tem candidato a presidente, eu não vou poder dizer para você que nós vamos coligar com o PT para votar no Lula, apesar de eu ser eleitor dele. Mas não tem como, porque o partido tem um candidato. Não significa dizer que eu serei obrigado a votar nele, eu fazer campanha. Mas o partido, enquanto unidade partidária, está pronto para receber a filiação dele, não só no PT, como em todo o Brasil. Claro aí, né, Amadeu? O Fábio Xavier disse que vota no Lula. Inclusive, há uma expectativa aí para daqui a uma semana eles acertarem essa filiação do presidente Jair Bolsonaro, porque eles só acreditam depois que ele assinar a ficha de filiação. E Fábio Xavier provavelmente não virá, viu? Ele vai mandar o representante, eu acho que a deputada Marina Santos. Exatamente, a melhor representante. Agora, Amadeu, só um detalhe. Foi uma jogada política do Valdemar Costa Neto muito forte, porque com essa carta branca que todo mundo deu, ele vai ter o aval para conversar com os estados em separado e fazer os acordos que já estavam sendo tocados, menos em São Paulo. É porque o Amadeu, veja bem, o Amadeu só tem dois neurônios, eles não funcionam direito e tal. Então, teve o... vamos para a cronologia. O Valdemar negociou com o Bolsonaro, aí fez um vídeo. Nós está honrado, convidamos e queremos ter Bolsonaro, certo? Pô, o Bolsonaro mandou lá, olha, 99% e tal. Ah, agora vai tudo. Aí, no fim de semana, teve a troca de mensagens delicadas entre ele, o presidente, os filhos e tal. E aí, não, agora está cancelado o 22. Aí, ontem teve essa reunião da carta branca. Vem cá, eu sou ingênuo. Essa carta branca o Valdemar já tinha, não? Olha, Amadeu. Sempre teve. O Valdemar, o partido dele é vertical, doutor. O PT é horizontal, o diretório fala, não sei quem fala, vota, tudo é voto. O PL ainda não, o PL tem dono. É o Valdemar, ele faz como ele quer. Sempre foi assim. Ele não já tinha essa carta branca? E o ingrediente a mais nesse caldeirão que a gente está mostrando aqui é que o presidente Bolsonaro pediu ao Valdemar da Costa Neto. Isso é uma informação que eu apurei em Brasília com uma fonte, viu, Rani? Você pode também checar aí que o presidente Bolsonaro teria pedido ao Valdemar para colocar a Marina Santos como a nova presidente do PL no Piauí. Acredito, acredito que... Inclusive, se falou que o senador Ciro teria influência, não foi isso? Que acho que foi a Poliana que trouxe. Eu trouxe. E só para complementar, o Ciro, uma fonte minha, me relatou um deputado que o Ciro teria sondado essa minha fonte para assumir o comando do PL aqui no Piauí. Não vou dar mais detalhes. O Joel. Não, o Joel foi citado, o Ari trouxe, mas é uma outra fonte. Uma outra pessoa. A própria Marina? Não, não é a Marina, é um homem. De outro partido? De outro partido. Fala, Ananis. É por isso, Amadeu, que medindo a temperatura com os filiados do PL no Piauí, eu trouxe informação de que eles estavam receosos, primeirosos, com a decisão do Valdemar, porque ele é que decide no partido e convictos de que ele não deixaria de ter o presidente por questões regionalizadas. Minha gente, vamos lá, só um pouquinho, só um pouquinho. A conta do Valdemar é a conta de presidente de partido. O Valdemar está nessa vida faz tempo, ele sabe tudo e os caminhos. Então, o que é que o Valdemar quer? Vou filiar o presidente, porque aí eu vou ter, Bolsonaro prometeu para ele, mais de 30 deputados se filiariam ao PL. Deputados que hoje estão no DEM, no PSL e outros partidos. Iriam engrossar as fileiras, mais de 30, fala-se em 35. Mas vamos supor que dê só 25, já tornaria o PL o maior do Centrão. Já tornaria o PL o maior do Centrão. Aí o Valdemar faz a conta. Ah, mas o Fábio Abreu pode sair no Piauí, não sei quem, o deputado fulano pode sair na Bahia e o deputado outro no Amazonas. Mesmo assim, eu estou em vantagem. Sai 5, entra 25, eu estou com 20 a mais. E vou ter o presidente em mandato de reeleição no meu partido. Ou seja, eu estarei mais central do que, por exemplo, está hoje Ciro Nogueira, na hora da distribuição de obras, verbas e recursos. O cálculo do Valdemar é esse. E mais, ele sabe que esses 35 que virão para o partido, o Bolsonaro vai pôr a mão. Ou seja, a chance deles se elegerem é grande, se reelegerem é grande. E uma vez reeleitos, eles engrossam o fundo partidário, o fundo eleitoral do PL para frente, que é o objetivo principal do Valdemar. Se o presidente for eleito, é um plus. Mas não me parece ser esse o objetivo principal dele. Eu estou errado? Não, é puro projeto de poder, você está corretíssimo. Diante disso, nessa reunião de hoje, foi feita, Ranieri, se falou antes, numa espécie de documento em ata do partido, para que cada instância regional delibere sobre a eleição. Isso aí está esquecido, né? A alteração não teve, de fato. Eles acreditam que já é essa segurança na palavra do Valdemar Castanete, viu, Amadeus? Estão amparados na palavra dele. Estão amparados na palavra de quem realmente manda no partido. Um detalhe importante é que lá na frente mesmo, que, por exemplo, esses bolsonaristas que vão entrar no PL saiam, o fundo partidário continua mesmo. Fica com ele. Estando dentro ou não, então o interesse é esse. E sobre essa questão da carta branca, ah, ele já não tinha essa carta branca. Sim, sempre teve. Agora, ele fez uma jogada política, para mostrar que o presidente não tem mais empecilhos para entrar no partido, inclusive disposto a atrair o acordo que foi feito em São Paulo. É, porque lá em São Paulo, ele acordou em São Paulo, uma semana antes do Bolsonaro anunciar que ia para o PL, o Valdemar acertou com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador e que vai ser o candidato do Dória ao governo, e o PL já é da base do Dória, que o PL iria apoiar o Rodrigo. E agora, ele já está dizendo, segundo a Raniele, que essa promessa será descumprida, né? Pode sim, Amadeu. Como? Como é que eles vão fazer esse cálculo? Se João Dória ganhar as prévias do PSDB, para disputar a presidência da República, ótimo, porque aí eles podem atrair o Rodrigo Garcia para o PL, para disputar o governo do Estado pelo PL. Agora, se João Dória perder, aí provavelmente essa aliança será desfeita. E em relação à questão do comando do PL no Piauí, eu tenho uma declaração também do atual presidente, Fábio Xavier, que contestou essas conversas sobre mudança. As especulações de que ele pode ser apiado do poder, do comando do partido, olha o que disse Fábio Xavier. Quem deu essa informação é que pode te dizer. Eu não conheço essa informação, e até porque isso não me faz nenhum medo. Essa informação existiu em 2012, assim que meu pai morreu, um pouco depois, antes de eu ter mandato também, em seguida, mais uma vez. E isso não me preocupa. Eu tenho uma história no Partido Liberal. São mais de 30 anos, eu já estou a 12 no comando dele. Então, senadores já tentaram, deputados federais, grandes empresários, e até agora não conseguiram. Portanto, eu gostaria de aguardar para ver se isso aí vai acontecer. Agora, até onde eu conheço o deputado Rodemar Costa Neto, ele é um homem de palavra. Assim como disse, inclusive, o próprio Bolsonaro, na sua última fala sobre o seu ingresso ou não no Partido Liberal. É isso. Raniel ainda volta, Raniel ainda volta. Reforço que o esquema vai ser o mesmo no Estado, viu? Eles vão, na coligação nacional, apoiar o presidente Jair Bolsonaro, mas não significa que Bolsonaro vai estar no palanque do PL no Piauí. Agora, eles vão para os eventos que apoiam. E agora, eles vão para os eventos que apoiam. E aí E aí E aí